Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, junto com a minha equipe, Caçadores de Lendas. É isso, galera. Hoje estamos numa lenda mais perigosa do canal, sem dúvida. E também, semana especial Caçador de Lendas. Isso, mano. Mano, final de dezembro. Eu sempre faço uma semana especial Caçador de Lendas, que tem lenda toda a semana. Tipo, segunda a segunda. E hoje, pra comemorar essa semana, voltamos na primeira lenda do canal. E eu comecei aqui, galera. A lenda do corpo seco. Mano, como que é a lenda do corpo seco pra vocês entenderem? Lenda do corpo seco é o seguinte. Tinha um cara na Terra, que ele é um cara tão ruim. Ele batia na mãe, batia nos pais, batia, mano, todo mundo... É um cara ruim, de coração, de alma, de tudo. É um cara ruim. O cara não cuidava nem do próprio corpo. E quando ele morreu, ele não foi aceito pelo céu, nem pelo inferno, de tão ruim que ele era. Não foi aceito pela Terra, nem pelo ar. Ele, mano, ele foi enterrado. Ficou uns minutos ali, tipo, meio que decompondo. E aí, a alma dele volta pra amaldiçada, né? A alma dele volta. Ele tem a maldição. O que é a maldição? É a maldição de viver pra sempre, pai. O corpo seco tem. Que é a pior de todas. Porque ele voltou em composição. E era um cara ruim, não era um cara feliz. Era um cara... Era vagando. Mano, um cara que carrega o peso. De ter maltratado a mãe. De ter feito ódio a vida inteira. Morreu. Nem o céu, nem o inferno aceitar ele. E nem a Terra... A Terra expeliu o corpo dele pra fora. E até hoje, ele vaga pela Terra. Problema que não é só um corpo seco. Tem vários. Ah, na minha cidade tem corpo seco. Mano, é normal. Não só no Brasil, como Portugal. Já ouviu falar, até na Suíça. Já teve casos. O problema é que quando... Eles sabem que quando o governo consegue capturar essas criaturas, ele não vai espalhar pro povo. Tá igual... Olha ali a Nítida. É agora 51, né? É. É agora 51. Não vai falar, galera, ó, esse cara é um corpo seco. Não, mano, como não tem muitos, ele se captura, vai pra estudo. Assim, é o que já me disseram. E essa mata é conhecida muito por ter a lenda do corpo seco. Ele costuma ficar muito em árvores, tá ligado? Então, mano, aí o cara às vezes tá passando de cavalo, ele gruda nas costas. E a unha dele é tão forte que rasga, mano. É, assim, na terra. Não, ele, mano, você tem que imaginar que é um corpo em decomposição. Ele pode estar, tipo, na árvore. Ele faz parte da árvore. Ele tá tanto tempo ali, do lado dele te pega. É isso, mano. Porque ele é ruim, mano, a única coisa que ele tem pra fazer na vida é isso, é fazer ruidade. Por que que ele não sai por aí? Vocês têm que entender que ele tá em decomposição. Ele não tem mais a mesma força do ser humano. Ele é uma amaldiçoada. Ele fica pelas beiras. Ele, às vezes, demora anos pra subir em cima de uma árvore. E fica esperando alguém passar ali pra ele fazer maldade. Mata bicho. Então, mano, é, ele mata boi, mata cavalo, mata, mano. Então, assim, é um bicho perigoso e é um bicho que não morre. Então, mano, é uma lenda muito perigosa. Graças a Deus, até hoje, a gente nunca encontrou ele, tipo, de frente a frente. Mas hoje a gente vai até o final da trilha dele, que a gente nunca foi. Nunca foi. Hoje a gente vai até o final. Porque hoje é semana especial Caçadores de Lendas. Então, mano, já deixa o like muito pra agir isso. E também por ser a lenda do Corpo Seco. Eu espero muito não encontrar ele. Que seja só um passeio no parque, né, mano? Que seja... Que a gente vá lá no fundo e volte. E é isso, mano. E é isso, galera. E aí, galera, sem mais uma ação, partiu a mais o Caçadores de Lendas. Bora, galera. Entramos na trilha do Corpo Seco. Mano, bastante lama. Bastante frio. Tem que tomar cuidado que... Lembra? Verdade. O Corpo Seco, ele pode estar em qualquer lugar. É bem raro ver esse tipo de aparição, galera. Não é muito comum ver, não. É bem raro no Brasil. Mas quando vê, dá ruim, tá ligado? Deixa eu trocar a mão aqui. Mano, fica de olho nas árvores. É. Mano, só que essa trilha é muito longe. É muito longe, muito longe mesmo. Só que não dá pra ir um lado a lado aqui, mano. Tem que ir atrás um do outro mesmo. Vai olhando pra cima aí, gente. Pra olhar as árvores, né? As árvores, isso. Que o rambim estiver aqui agora, hein? Durk, é perigoso até pro rambim, tá ligado? Então, galera, lembra já deixando o like aí. Semana especial, Caçador de Lenda. É lenda a semana inteira. É de madrugada. Nós estamos aqui no meio dessa mata aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Tá ligado? E quanto, mano? Metade... Metade, não. 99% dos brasileiros dessa hora estão dormindo. Ou na revoada, ou na balada. Nós estamos aqui, mano. No meio da mata. Com muita lama. Olha ajeitar meu tênis já. Mano, a gente não foi muito longe. Sempre nós ficava com medo. Mas agora nós vamos atravessar tudo. Vamos trocando equipe pra ficar mais seguro? Ô, Renan, pega a minha frente aqui. Bora, 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 bora. Mano, tem um monte de caminho, né? Vai você também. Vai as trilhas. Tá de boa, Tiago? Tô, amiguinho. Fechou. Olha isso, mano. A mata é muito fechada. Olha o topo das árvores sempre aí, ó. Oi! 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 Eu tô desacostumado. Eu tô desacostumado. Não consigo segurar mais a arma. Olha, Tiago. Segura a arma aí, filho. Cara, gente, é muito macabra aqui. Vocês não têm noção. É, tem muita trilha que vai pros cantos mesmo. Sabe aquela coisa boa do seu último da fila? E a onça é a primeira a pegar você. Não, porque na hora que o pau tora, não é só o primeiro a correr. E eu falei pra estar em cima da árvore. Ele fica trepado em cima das árvores. Dani, pega um pouco a frente, vai. Vai, tá na hora de você mostrar. Pra ser corajosa. Vai na frente, vai. Não, você que gosta além do corpo seco? Como você se sente estando na frente agora? Tô medo, cara. É. Eu gosto de investigar, mas... É. Tá tudo meia noite. Tá um pouco mais assim. É, eu vou nessa frente. Eu tô do seu lado, relaxa. Parece que você tá andando em círculo, não parece? Mano, a gente vai atravessar muito aqui ainda. Mano, quando o Robinho veio com a gente, na hora que a gente voltou ele, esse canto é onde ele mais fica incerto. Cara, tem muito barulho de cachorro também no meio da mata. Ai, que susto, velho. Caralho, velho. Pô, parece que é o mesmo caminho sempre, cara. É, mano, o caminho é meio igual mesmo. Meu nome da terra tá ficando mais fraca. Vem com nós, Bruno. Tô com vocês. Parece que a equipe já tá... A equipe tá se desfazendo. Não é da guarda, papai. Isso pra equipe. Pode ir na frente, Dani. Parece que lá na frente tem uma mina de água, né? Pô, direita, Dani. Sobe aí. Vai. Nossa, já vieram até aqui, mano? Ai, ai, ai. Corre, corre. Ai, ai. Corre, corre, corre. Corre. Corre, medo. Corre, pegou a Dani. Corre. Que isso? Vem, Dani. Vem, vem, todo mundo. Eu te amo, Dani. Eu te amo, Dani. Eu te amo, Dani. Vai, 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 boquinha. Vai, boquinha. Vai, boquinha. Eu sei que você não tá lá. Eu tô atrás de você. Corre, Dani. Corre, Dani. Corre, Dani. Que que foi isso? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. CDI, tá atrás de você. Corre, amor. Vem, corre, corre, corre. Ela tá pra você? Nossa, olha a perna dele, ué. Nossa, viada, arrebentou a Dani. Tá sangrando, Dani? Meu Deus. Ai, estragou. Com a cá, hein. Dani, desculpa, mano. O Neve ficou em pânico. Não, Neve ficou em choque, Dani. Não, Dani, não foi a maldade, mano. Ficou em choque, é sério. Que porra é que eles ficam num buraco? Vamos ser da trilha? A minha colega arromou a minha perna. Vamos? Ele me arranhou. Vamos? Boquinha. Vem pra cá, vem, te abrindo, velho. Vem, Thiago. Vem, Thiago. Ué, você vai ficar aí. Vai, se... Ué, você vai ficar aí, então? Bora, bora. Seu trouxa. Ô, Renan, você abandonou ela, viado? Vem correndo também, ué. Ué? Eu não vi quem pegou ela. Eu tô atrás de você. Eu vi que o meninão correndo. Aí, depois, no final, você falou. Renan que não cuida da mina dele? Machucou. Lógico que machucou. Dani, eu mirei nele e tentei atirar. Mas o Renan me puxou, mano. Traz o seu, essa bela. Sai na frente! Sai na frente! Calma. Viado. Mano, eu vi o almoço ainda assim, Gabriel. Viado, eu vi um bagulho agarrando ela. Não, tô zoando com isso, não é possível. Não, viado, não pode ser isso, é verdade. Não, não pode ser. Viado, eu tô de boa. Mano, ô, é o corpo seco, aquela porra, viado. Ele fazia parte da terra, mano. Ele deve ter caído no chão e tá ali há muito tempo. Mano, ainda bem que atacou a Dani, não eu, véi. Viado, eu morro... Ui! Ó, ô, louco, Dani. Caiu. Que foi isso? Que que atacou isso aqui? Nossa, Dani. Eu tava lá pra te proteger. Você tava? Você tava? E seu namorado? Eu não quero saber, mano. Você salvou alguém que me atacou? Eu tava atrás de um narco ali. Eu achei cheguei no buraco. Você é louco, bichaiô? Eu não posso. Você quer que eu vou atrás dele? Vamos, Renato! Ei, Renato. Mano, mas juro. Olha, ela tá caindo um monte lá, ó. Acho que ela tá até desnorteada. Já tá? Ô, viado, mas aí, mano. Não tinha o que fazer, viado. Poxa, mano. Mano, ô, todo mundo levou um susto, mano. Vai, vai, vai. Esse bagulho tá vindo, mano. Vem, vem, levanta. Eu tô com dor na perna. Não, levanta. Vem, vem, vem. Tem que sair, tem que sair. Vem, vem, vem. Eu tô com dor na perna. Vamo, vamo, a gente ajuda. Vem, levanta. Bora, 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 bora. Eu acho que esse negócio... Ela não ficou brava, né? Ah, eu nem vi nada. Eu também não entendi por que ela ficou brava. Será que pegou ela? Ah, deve ter pegado as pernas. Tá cheio de barra, coitado. Não vi? Não, para, boquinha. O bicho vai pegar você aí, ó. Sai daí, ó. A Dani tá brava. A Dani tá brava. A Dani tá brava. Não. Não, 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 não. Não, boca. Tá. Ué, você vai ser excluído? Escolha de mim, não pode nem isso, vai cair. Tá aqui a arma, Renan. Juntada. Bora, 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 bora. Mano, eu acho que a gente tem que se unir mais, mano. É sério, véi. Não, velho, mas não foi, não foi errado. Hã? Tipo, não deu tempo de nada. Cara, vocês correram, deixaram ela lá atrás. Mas tava muito atrás de você, hein? Se falava pra vocês, você não tá herói, não, viu? Você já foi viu assim? Não, tá bem herói, eu acho. Você já foi viu? Ah, mas não sei o que passou. Só tô na minha pele pra saber. Eu fui meio comardão agora. Só um pouco. Mas foi um pouco, tá ligado? Do jeito que você conseguiu subir assim, ó. Mano. Só juntei. Corre! Falei, foi a primeira coisa, viado. Nossa, podia ter levado um tiro, cara. Eu falei pra ele não fazer isso. Você nem chegou a ver o que pegou a Dani, então? É, eu tava. Foi o último lá atrás. O moleque mandou assustar com ele. Nossa, eu sei muito. Nossa, viu? Olha a sua boca, imagina se ele dá um tiro na sua cara de burda. Faz isso não, cara. Olha o que te montaram que você fez. Vai, vambora. Olha que montaram. Gente, a Dani passando mal, vocês dando risada, ó. A Dani quase... Aliado, eu nunca vi os olhos da Renata daquele tamanho. Você é louco, Bocasus. Você sumiu, estou? Claro. Mano, eu acho que vocês deviam montar uma segunda equipe lá atrás dele, mano. Eu acho que é melhor a gente ir embora. Eu vou cuidar da minha irmã, mano. Agora você vai. Ah, todo mundo correu, mano. Ou jogar a culpa em cima de mim, nem vem, mano. Eu vou falar pra você. Quem é o líder daqui? É, o Léo. Aí, ó. Por que os líderes correram? Não, eu vou ter uma conversa com vocês na hora que chegaram em casa. Não, não vai correr. Mandaram eu correr. É, vou, vou. Sem o porco acontecer, não. Tá louco? Mandaram eu correr. Deixa comigo, deixa comigo que vai ter punição. Eu não entendi também. Eu tava atrás do Renato. De repente o negócio saiu, não sei de onde. Eu achei que a Dani tinha escorregado. Aí eu vi realmente uma mão pegando ela. Só que eu achei que era coisa na minha cabeça. Aí, mano, me deu um pânico. A reação de todo mundo foi correr. Eu fiquei sabendo no meio do caminho que a Dani falou assim. Pegou a Dani, pegou a Dani. Porque eu achei que ela tinha saído correndo também. Não, eu achei que não chegou a pegar ela. Mas você chegou a ficar lá com ele, Dani? Não, eu tô te perguntando de boa. Chegou a ficar lá com ele. Eu não tô acredito que vocês estão rindo. Não, eu não tô rindo. Deado, eu lhe dou um suco. E eu que tava por último. E eu que tava por último. Vocês começam, corre, corre. Como é que eu vou correr com essa lanterna aqui? Não, e a minha é que nem pressura mais. Ah, um pouquinho. Eu voltou. Mas ele pegou você e grudou? Grudou, velho. Me arrastou. É como se ele pudesse me puxar pro baixo da terra. E aí, mano, tudo a perna, a mão, tô com a mão, tudo doendo. Vocês saem correndo? Não, não. Eu falei pra você correr pra não pegar. Não, não. Eu achei que a Dani também tinha conseguido correr. Eu não entendi nada. Não, eu te esperei daí, né, Dani? Agora o seu namorado correu lá pra frente, né? O que você tá falando de guardar, Dani? Não precisa botar fogo também na hora dela. Não, não. Eu voltei pra pegar ela, né? Já você, né? A gente ainda encontrou quase aqui no início, né? Aí, por que o líder tá rindo? Eu não sei por que você tá fazendo. E o outro, você é palhaça agora? Pra ficar fazendo um gassinho meio de lenda? Eu falei pra ela, eu não vim. Você tá bem, Dani? O negócio tá aqui entre a gente, mano. Não sei, eu não tô entendendo tanto gracinha. Eu duvido o que, mano? Volta lá. É porque não aconteceu com nós, mano. Foi bancada. Tô ouvindo barulho na mata. Mas ele não se solocomove rápido. Eu acho que a gente podia juntar agora uma segunda equipe. Eu vou. Demorou, mano. Eu vou ficar aqui com a Dani, o Renan e o Bruno. Mano, vai vocês. Eu vou ficar cuidando do carro. Tá. Mano, vai você e o Léo. Você é cagão. Falou, vai. É, isso, Thiago. Mano, ó. Todas as lanternas. Todas as energias positivas pra você, mano. E vai lá, viu? Eu já tô... Tá bom aqui. Vai lá. Vai lá. Vamos nessa? Você é marcada mesmo? Não, vocês não querem que no menos... Só vê o que aconteceu. Ô, viado. Eu tô com medo, mano. Deixa, deixa. Muito rápido. Ele avisou. Ele avisou. Sai daqui. Isso é isso. Como que a Dani tá abrindo? Como é que a Dani tá abrindo? Claro que... Mas eu também. Eu quero conversar, mano. Como que você tá? Eu não quero conversar. Sou obrigada a conversar agora? Eu não sabia que eu sou obrigada. Tô com a perna toda machucada, velho. Tô comando o zóio. Você não vai sair daqui? É uma pesada na sua cara que você vai levar, mano. É, mano. Tô danizada aqui? Ô, mano. Que que vocês tão danizada? Ela tá muito... Vai lá pedir desculpa pra ela, Renato. Vai lá pedir desculpa. Juro. Não, eu vou pedir. Eu vou passar a noite inteira pedindo desculpa. Mas eu voltei pra ficar com ela. Fui com uma namorada, né? Ficou... É. Corre mesmo. Igual você fez, né? Eu voltei. Não entendi. Eu não achei que tinha cruzado minha irmã. Você foi cagão agora, hein? Ah, só eu? Eu não entendi o que aconteceu. Na hora que todo mundo saiu correndo, eu também saiu correndo. Vem, Dani. Vai você na frente, né? Não, mas eu não achei que o babu ia estar no chão. Ah, quer saber? Vou lá pedir desculpa pra ela. Não tem como que você explica.